E aí ó, temos descendo a serra aqui, bem de Boita, juntamente Thiago, né, de como é que é, de costume já, né, e hoje nós temos com o herói da reis, Juninho Batista. E aí, tá vindo ali na retaguarda, eu tô vazio praticamente, tô com dois mil quilos em cima só, dois paletes aqui, e aí eu descarreguei, carreguei lá na Bia Verde mesmo. Aí, vou descarregar amanhã na Bia Verde, lá perto de casa, lá e vamos ver o que que vai sobrar pra nós. Vai sobrar um monte de tuba, ou uma cervejinha, ou uma mamadeira, ou uma farinha, sei lá. E aí, vai sobrar um monte de tuba, ó, é pesante, peraí, tá vindo ali, ó. E aí, vai sobrar um monte de tuba, ó. E aí, vai sobrar um monte de tuba? É pesante, ó, tá vindo ali. É mais legal. Vai vizinha, ok, vamos dar. Ai, buraco. Vai vazar esse caminhão. Como é que tá o neve sendo calorão? Mere, joia. Ai, 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 cara. Você tá doido. Vim aqui na, 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 onde eu botei a roda aquele dia, trazer três rodas de alumínio aí pra ver o que que dá pra fazer. E botar uma no meu step, né, que tava sem. E agora eu tenho que achar um lugar pra soldar o suporte do cardan. Tá caindo. Tá quebrado. O Victor já tava vibrando demais. O Walker tá ali. E agora eu não me engano, eu retorno isso aqui. Ai, 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 o calorzinho tá matando. Meu Deus. Eu não me engano, eu não estou enganado. Eu não me engano. Não me engano, eu não me engano. Nessa? Deixa eu ver. Estou e perda nessa aqui. É, eu vou passar aqui por baixo. Bem louco. Vou ali soldar esses suportes, ver se consigo soldar e... E depois lá carregar na Clockner, rapaz. Pro Nortão, Maringá vai ligar. O nome do Brasil é show. Faz tempo que eu não vou pro Norte, nem sei mais ir. Tudo é louco. Vamos mudar a rota um pouco. Vamos ver como vai ser. Ai, vou bater no céu aqui. Eu não tô com sono. Tem que ir pro Norte, olha. Só por Deus. Aquilo lugar me dá um sono, não dá desgrama. Ó, mas os caras estão de zoação com esse negócio do grupo aí, de rádio, caralho. Nossa, eu nem saberia. Os caras estão de sacanagem já, estão zoando demais, caralho. Nossa senhora. Não tem limite da zoação deles, caralho. Estão ratiando demais já. Tem gente mesmo de área. Só quer saber de ferro. Zua deles. Vai acabar. Não tão levando muito a sério o grupo. Galo, tem um carro carregado já, moço. Pra te dar mais prazer. Não, aí. De botina, de calça. Tô com uma calça aqui que faz 10 anos que eu tenho a calça e tá parecendo uma leg. Tu é doido? Colada. Uma trabalheira pra colocar e tirar ela. Aí, ó. Só abrir a loninha na carrada e dá-lhe. Pressão. Não vai ter nem graça. Levezinho. Pá. Pá é pum. Tem uma loninha, né? Nelas pra não... Pra não dar problema. Tô com essa lona aqui cheia de coletileno. Ó. Setado o outro. O Hernandes vai carregar aí também. Só o filé. Nômago do Brasil vai ligar. Nômago é show. Tá cheio de... Cheio de paletileno, a loninha. Tu é doido. Tá o outro, né? E aí? Tá todo de azul aí, combinando? Vamos. Tem que ir, né? Tem que ir, né? Não queria, mas tem que ir, né? Trocar o quê? Quer trocar? Trocar o quê? Ah, tu é São Paulo, né? Ah, achei que tem alguma coisa. Eu também achei. Porque vai vir outro carregar aí. Lois. Alois? É o parceiro. É. Já vou vazar já. Eu acho que é. E agora? É o único que tá aí por aqui. O importante é que já tá quase certa a carrada pra voltar já também. Caralho, ó. Bobina? Bobina? É, carregar lá na lama mesmo. Ah, só toca? Ah, é. Toca. A Emily disse que vai ter uma bobina lá talvez. Vamos ver. Tem uns peatons ainda? Quem? A Barbie ou... Onde? Ah lá. Não, ainda. Não, mas voltaram já, né? Não, vieram. Caralho. A Barbie, diz ele. Chamar outro de Barbie. Tá fazendo uma nova? Semana que vem eu já coloco. Mas esse aí vai devolver pra ele, hein? Nem sei o que mais é a sua ideia com esse aí. Ah, você vai botar que vai botar tudo isso. Não, né? Não. Pô, dois tem a badana, né? O chão do Luiz já era desse aqui? Não tô, né? Com certeza ele vai botar no saído aqui, tá rasgado, né? Pode tentar. Cortar e botar no saído. Quanto entrega? Um. Só uma? Só uma. Só uma. Não, por favor. Virascaba e o quê? Capital e Virascemal. Hum? Só o outro. Só o que virascemal, vira longe? Não sei, nunca nem vi. Oi, mano. Tu saiu do grupo também. Até pelo que eu sei, não. Por que tu saiu? Ah, eu não tô fazendo o que vocês estão fazendo, né? Vocês pedem pra levar também, né? O grupo já tá virado uma bosta dentro. Vocês fazem coisas zoando, cara. O Caio e o Caio. E aí, no momento desse, o cara tem que ficar bem quietinho, né? Do cara, não ficar zoando. O cara pede pra levar. Vai aonde, né, coisa? Quem? Já vai no Rodoiz, veja. Um alemãozinho. Ah, o... Já vai no Rio. Tá ligado? Meio Magli. É. Obrigado.